País, vem com a gente, com a educadora É um novo tempo pra sonhar Basta você só acreditar De mãos dadas vamos juntos Vem, vem nessa onda você também A esperança que muda o mundo É nessa onda que eu vou Vem, vem nessa onda você também A esperança que muda o mundo É nessa onda que eu vou A felicidade espera por você Basta uma atitude você pode crer É nessa onda que eu vou É nessa onda que eu sou Olhar pra frente é a solução Juntos somos mais fortes Bate coração É nessa onda que eu vou É nessa onda que eu sou Vem, vem nessa onda você também A esperança que muda o mundo É nessa onda que eu vou Vem, vem você também Educadora Muito mais que rádio Educadora CYK 531 Ondas médias 1020 kHz CYG 852 Ondas tropicais 2380 kHz Na internet Educadora.am Em todas as plataformas Sempre ao seu lado Educadora Muito mais que rádio Educadora Educadora Agora no rádio Na internet Nas redes sociais E no celular Mais um campeão de audiência Educadora Meio Dia Educadora A partir de agora Informação e opinião Em todas as plataformas Educadora Meio Dia Olá pessoal Boa tarde a todos Começa mais uma edição Do Educadora Meio Dia Hoje é 23 de novembro Sexta-feira Conto com a sua audiência Sempre lembrando Que a Educadora Está em todas as plataformas Digitais No Youtube No Facebook E também no Whatsapp 99222 5124 Fim de semana De Black Friday A gente vai trazer Dicas aí Do Procon Para você Que reservou Um dinheirinho Para aproveitar A promoção O comércio de Limeira Fica aberto hoje Até as 10 horas E a Black Friday Não é só na sexta-feira Não Até domingo Praticamente Todas as lojas Da cidade De todos os segmentos Restaurantes Calçados Eletrodomésticos Estão aí Com promoções Aos consumidores E a gente vai Entender junto ao Procon Se dá para confiar Ou não Nessas promoções E como a gente fazer Pesquisa de preço Viu gente Isso é muito importante Às vezes o barato Pode sair caro Então daqui a pouquinho A gente conversa Com o gerente Do Procon Fabrício Gimenez E hoje também O assunto No Educadora Meio Dia Sobre o Mais Médicos Exatamente Esse impacto aí Para a Limeira Da saída De 38 profissionais Cubanos Que não estão mais Atuando na rede E os impactos Devem recair Obviamente Para a Santa Casa Para o Hospital Humanitário É isso minha gente Se não tiver médico No posto de saúde Para onde o povo Pobre Que não tem Plano de saúde Vai procurar onde? A Santa Casa Que é referência aí Em toda a região Então com certeza Haverá um impacto Muito grande Principalmente No pronto-socorro Tanto na Santa Casa Quanto na humanitária Mas Antes da gente trazer Todos esses casos Amanhã de hoje Muito movimentada Nos meios policiais De Limeira Um caso bárbaro Que foi registrado Numa cidade que fica Um pouquinho longe daqui Fica lá na região De Jundiaí Franco da Rocha Na noite de ontem Na noite desta quinta-feira Uma policial militar Gustavo Solta a foto dela aí Para quem nos ouve E vê Esta policial militar De 41 anos Leandra Dias Ela foi assassinada Na noite de ontem Com um tiro no pescoço Ela estava Num ponto de ônibus Tinha acabado De deixar o trabalho Estava indo para casa Quando foi abordada Por dois suspeitos Numa moto De repente O garupa Saca uma arma E dá um tiro Na policial O tiro atingiu O pescoço Ela chegou a ser socorrida Mas não resistiu O fato é que hoje Pela manhã Na rodovia Anhanguera Um suspeito Foi preso Um homem foi preso Vocês acompanham Imagens feitas aí Por nossa reportagem Imprensa aí De todo o Brasil Em Nimeira Na delegacia De investigações gerais Para apurar este caso E a prisão E a prisão E a prisão Esteve na DIG Junto com outros órgãos De imprensa Acompanhando este caso E ela conversou Com o sargento Reis Da polícia rodoviária Que trouxe aí Mais detalhes Da prisão Deste suspeito Deste rapaz Que tem 29 anos E Segunda linha De investigação Porque o inquérito Agora Vai ser aberto Na verdade Foi aberto ontem Lá pela polícia civil De Mairi Porã Para investigar O assassinato Da policial militar E agora A prisão Desse suspeito Ele é acusado De ser o executor Do crime E Há Suspeitas De que tem Um mandante Por trás disso A polícia Suspeita Inclusive De crime passional De que haveria Um mandante E aí então Este rapaz Seria o executor Do crime Vamos acompanhar O trabalho feito Então pela repórter Ana Paula Rosa Agora há pouco Que conversou Com o sargento Reis Da polícia rodoviária Sobre este caso Bárbaro Que ocorreu na cidade De Mairi Porã Na noite de ontem E agora o desfecho Com a prisão Do suspeito Na rodovia Anhanguera No trecho de Limeira Vamos acompanhar Nós vamos conversar Com o sargento Edenilson Donizete Dos Reis Que vai falar Sobre um caso Que aconteceu hoje De um homem Que cometeu Um assassinato Em Mairi Porã Ele deu dois tiros No pescoço De uma policial E então Quando passou Pela muralha digital Em Limeira Foi capturado Conta a respeito disso Nós tínhamos conhecimento Do crime Infelizmente Que foi ontem à noite Que um executor Havia praticado a ação Delituosa E fugido De uma motocicleta E a placa Dessa motocicleta Foi captada Na hora Da ação E ele veio Para Limeira Inclusive A hora que ele entrou No estado de Limeira Foi registrado Pela muralha digital Sistema de monitoramento Da guarda municipal E depois dessas informações As viaturas Em patrulhamento Ficaram na saída Da cidade No período da manhã E a muralha digital Novamente Informou pra gente O horário que ele saiu Por sorte A viatura Estava próxima Ao Poço Castelo Fizemos uma abordagem Não ofereceu resistência Nenhuma Localizamos duas armas Com ele E durante a abordagem Ele confessou Que havia praticado Executado Da policial militar Uma das suas armas Era da policial? Não, nenhuma Era da policial Em 32 Em 38 Numeração raspada Inclusive Pra praticar o crime Ele falou Que usou O calibre 38 Só que é óbvio Que vai ser feito Perícia No armamento Pra verificar A veracidade Da informação dele E qual que foi A justificativa Dele Da policial A princípio Ele falou Que teve uma desavença Com ela anteriormente No trânsito Fazendo uma intriga De trânsito Que não teve consenso Aí ele monitorou A policial E na hora que ele teve A primeira oportunidade Ele foi lá E fez a execução E se a gente Ele falou sobre a relação Que ele tinha com ela Ou talvez com a família dela Se já conhecia ela Ou não Ou se realmente O crime foi motivado Só por isso? A motivação É difícil da gente Apontar O policial fardado Infelizmente Pode ser Morto em qualquer momento Mas Ele falou Que não tinha Nenhum conhecimento Não conhecia ela Não conhecia familiares Nada Ele falou Que foi Exclusivamente Razão De uma desinteligência No trânsito Que ele praticou A ação da lituosa Onde ele passou A noite aqui em Nimeira? Ele passou a noite Ali na rua Barão de Cascalho Em um hotel Ele deu entrada No hotel Inclusive Foi periciado O local que ele estava Foi feito Os trabalhos periciais Ele saiu de manhã Só que deu nome falso Isso aí tudo Vai ser anexado Aos autos Para configurar o crime Ele mostrou Algum tipo de arrependimento Já tinha passagem Pela polícia? No estado de São Paulo Não tinha nenhuma passagem Da polícia E de momento Não teve nenhum tipo De arrependimento E ele morava mesmo Em São Paulo Ou aqui no Rio? Ele é de Mariporã Ele só saiu De São Paulo Em razão Da execução do crime Certo E também Alguns objetos Da policial Foi encontrados com ele Foi encontrado Pertence pessoais Uma bolsa Que provavelmente é dela Que a gente tem certeza Que é dela É um gás de pimento Que a gente usa No nosso serviço operacional Um HD Que continha Dois pendrives Que tinha fotos Pessoais Particulares Da policial E a partir de agora Como que vai prosseguir A investigação Aqui em Limeira E o caso em geral? Aqui em Limeira Já estirpou Aqui em Limeira Já não tem mais nada A ocorrência Vai ser apresentada Lá em Mariporã Em contato com as autoridades Da polícia civil Acharam melhor Fazer o flagrante Do autocino Na cidade de Mariporã Onde ocorreu o município Em relação a moto O serjeito Era dele? Tem alguma informação Sobre essa moto? A moto era dele A moto estava em dia Documentada Não tinha nenhuma Inflação penal O nome dele A moto foi apreendida E a polícia civil Conduziu a moto Lá para o município De Mariporã Agora, quais informações Vocês têm sobre aquele dia? Ela está no horário de trabalho mesmo Então, essa informação A gente não tem A gente só tem A informação do crime O horário de trabalho Eu creio que ela não estava Porque eu acho Que ela estava em tine Ou seja, indo embora Com a residência Ela estava Fardada No ponto de ônibus Então, gente Só queria que você Falar sobre a importância Dessa muralha digital Inclusive, tem ajudado vocês A enfrentar vários crimes A encontrar vários suspeitos Isso é uma ferramenta Excelente E a Guarda Municipal Instalou na entrada do município Todas as entradas de Limeira Tem Isso ajuda a gente Recuperar veículos roubados Curados Que saem do livro Assim que a muralha Que faz a capitada Capita as imagens De saída e entrada Imediatamente Os guardas municipais Desavisam Facilita muito o trabalho policial Muito bem Você conferiu Então a entrevista Do Sargento Reis Da Polícia Rodoviária De Limeira Que fez aí O registro Da ocorrência Na DIG De Limeira Mas todo o caso Então Será investigado Pela Polícia Civil De Mairi Porã A Leandra Dias Ela tinha 41 anos E segundo as informações Ela realmente Teria saído do trabalho Ontem à noite Estava num ponto De ônibus Quando foi abordada Por uma motocicleta E o Garupa Que seria este suspeito Segundo o Sargento Confessou o crime Sacou uma arma E efetuou disparos Contra a policial militar Um dos disparos Atingiu o pescoço Ela chegou até A conseguir andar Por alguns metros Pedindo socorro Mas enfim Acabou morrendo No local E a linha de investigação É que tem o mandante É claro que Os policiais Ainda não podem Dar nomes Mas Este rapaz Possivelmente Cometeu o crime A mando De alguém Ele disse Na delegacia Em seu depoimento A diga De que foi uma desavença No trânsito Enfim Mas segundo as testemunhas Que estavam no local Era uma área escura Não Algumas Não tinha tanta gente Vendo ali Não era uma região De grande movimentação Mas a princípio A polícia vai descartar Esta briga de trânsito Que teria motivado O tiro desse rapaz Na policial militar E aí a outra investigação Que vai seguir Então lá por Mairi Porã Que fica na região De Franco da Rocha Jundiaí Uma cidade próxima De São Paulo É de que tem Um mandante Por trás Desta história E a gente vai mostrar agora Uma entrevista Feita Com o suspeito Deste caso Lá na sede Da DIG Da Delegacia De investigações Gerais De Limeira Vamos conferir O que ele Falou sobre este caso Você tem a dizer Sobre o homicídio Que você teve Não Tem nada Tem nada a dizer Não Não Você confirma Que você Executou essa ex-mulher Não Não é ex-mulher Não É O que ela é Qual foi o motivo O que motivou Você a fazer isso Hã Não quer falar Uma ameaça Ameaça Ela te ameaçava Sim Do que Ela tinha sido Uma briga de trânsito Conforme o que eu tinha falado Uma briga de trânsito Aí resolveu Executar ela Você articulou tudo isso Daí Em qual momento Você sabia O trajeto que ela fazia Você esperou ela E executou ela Saindo do ônibus É isso? É O trabalho do Wagner Morente Da Guarda Civil Municipal De Limeira História Confusa Confusa O depoimento dele Oficial É de que Foi uma briga de trânsito Agora provavelmente Ele já vai Buscar um advogado Porque Nenhuma pessoa Acusada de crime Pode ficar Sem um defensor Sem um advogado Talvez Aí Num próximo depoimento Este rapaz De 29 anos Possa trazer mais informações Ao caso Foi preso Foi preso pela manhã Com a ajuda Da muralha digital Na rodovia Anhanguera E como a Ana Paula O Rosa mostrou O Rosa mostrou Agora há pouco Ele chegou em Limeira Ontem à noite mesmo Provavelmente para fugir De Mairiporã Onde cometeu o crime Ele próprio Confessou A polícia Que cometeu o crime Dormiu num hotel Da cidade E por conta Da muralha digital Que conseguiu pegar As placas E todo o trajeto Deste rapaz Ele acabou preso Então depois Que tiveram um advogado Depois que o caso Tiver andamento Talvez ele Ele conte Demais detalhes Porque não está Batendo realmente Essa história De briga de trânsito Muito confuso E aí Uma briga de trânsito E os pertences Da policial militar Estavam em poder Deste rapaz As armas Que a princípio A polícia acreditava Ser Da Leandra Dias O próprio Sargento Descartou essa hipótese Checaram aí O número da arma Não é da policial Mas um spray de pimenta Que seria da policial Estava com ele E também Uma bolsa Com pertences femininos Que também seria Da policial militar Então É muito estranho Uma briga de trânsito Com um tiro A queima a roupa E aí Este rapaz Acaba levando Os pertences Da vítima Então realmente É um caso aí Trágico Nossas condolências À família Desta policial militar Que foi morta E as motivações Também Poderiam ser Passionais Mas não Deste rapaz Esse rapaz Seria apenas O executor E a investigação Aponta para um Suposto mandante Que Cujo nome Deve ser divulgado Aí nas próximas horas Ou mesmo Nos próximos dias Então Você conferiu No Educadora Meio dia Este caso Uma hora e dois minutos Do assassinato Da policial militar Leandra Dias Que tinha 41 anos E foi morta Na noite Desta quinta-feira Na cidade de Mairiporã Com um tiro No pescoço Inclusive ela está Sendo velada Naquela cidade E uma comoção Geral Mairiporã não é Uma cidade grande E a policial militar Era muito conhecida Já atuava na corporação Há muitos anos Então aí Um crime que chocou A cidade Principalmente pela frieza Como foi cometido E vocês viram né O rapaz Não quis falar muito não né Mas Já dá pra ver Que é uma história Muito ebulosa E acabou Com o desfecho Na cidade de Limeira Na diga de Limeira Com o trabalho Da guarda civil municipal Da polícia militar Rodoviária E agora todo o inquérito Toda a investigação Segue para a cidade De Mairiporã Uma hora e treze minutos A gente vai seguir Com o noticiário Policial Muito movimentada Limeira Na manhã desta Sexta-feira E tem um outro caso Que a gente vai trazer Agora também Tem uma operação Que está ocorrendo Em nível nacional Chamada Uma operação Para combater pedofilia Gente Pedofilia na internet Né Então os pais aí Em alerta Viu Com seus filhos O que pode estar acontecendo Às vezes seu filho Está conversando Com uma pessoa Né Uma criança Que não sabe ainda Da maldade Que pode estar Por trás da tela Do computador Por trás Aqui ó Do celular Tem muita gente Doente Gente má Criminosos aí Usando crianças Indevidamente Para Nem sei como é que eu chamo Perversão sexual Enfim Mas o fato é que tem Uma operação Que está em andamento Operação Luz na infância Uma operação nacional Ocorre em diversos Estados brasileiros Claro Também no estado De São Paulo Aqui no interior De São Paulo Delegacias de toda a região Se mobilizando E com o aval Também da justiça Uma pessoa foi presa Em Limeira Tem outro suspeito Na cidade de Cordeirópolis Que está sendo Investigado E na verdade Computadores Foram apreendidos Uma investigação Que já dura Alguns meses E a polícia civil Tem descoberto Pessoas Homens Que fariam parte De uma rede Criminosa Para exploração Sexual De crianças Na internet Com fotos De crianças Fazendo sexo Enfim Adultos Fazendo sexo Com criança Um assunto muito pesado Muito difícil De a gente falar Algo que causa Realmente uma indignação Porque Eu não consigo Nem nominar Um cidadão Como esse E a investigação Foi conduzida Pela DIG De Limeira E também Pela Polícia Civil De Cordeirópolis Ela está sendo Comandada pelo delegado William Mark É o delegado Da DIG Da Delegacia De Investigações Gerais Uma pessoa Foi presa Em Limeira Ontem E outra Segue Sendo investigada Na cidade De Cordeirópolis Mas computadores Já foram apreendidos E a polícia Já detectou Que os computadores Desses dois homens Tinham fotos De crianças nuas Downloads Que foram feitos Na internet Envolvendo Exploração sexual De crianças Pornografia infantil Enfim Então a repórter Ana Paula Rosa Também conversou Agora há pouco Com o delegado Da DIG O doutor William Mark Que trouxe Mais detalhes Sobre este caso Nós vamos conversar Com o doutor William Mark Que vai falar A respeito De uma operação Contra a exploração Infantil Que prendeu Um em Limeira E um em Cordeirópolis Conta a respeito Desse caso Essa operação Ela ocorreu Na verdade De nível nacional É uma terceira fase Da operação Chamada Luz da Infância Que Deu início Aí Pelo setor De inteligência Do Ministério Da Segurança Pública Em Brasília E em conjunto Com as polícias civis De todo o país Foi desencadeada Uma investigação Representada Judicialmente Em cada localidade Por busca e apreensão E em Limeira Foi possível Identificar uma pessoa Que tinha armazenado Em seu computador E compartilhava Material Pornográfico Envolvendo Crianças e adolescentes E em Cordeirópolis Da mesma forma Nós identificamos Um imóvel Fizemos a apreensão De um equipamento Que foi encaminhado Para a perícia Para confirmar Lá em Cordeirópolis Se existe Ou não Arquivos ocultos Já que nós Não localizamos Os arquivos Ali dispostos Tinham sido apagados Aqui em Limeira Foi possível Constatar Tanto imagens Como vídeos Envolvendo aí Crianças Praticando sexo E também Fazendo nudes E Também Foi constatado Aqui em Limeira No computador Um programa Que faz compartilhamento Né Desses arquivos E ele nega Os dois Negam Que tenham cometido Esse crime Não, não Eles alegam Tinham Feito acesso Por curiosidade E depois O de Cordeirópolis Teria apagado E o daqui Teria armazenado Esse computador Mas são apenas Imagens Que eles estavam compartilhando Não foram geradas Por eles Não, não Não foram geradas O crime Que foi Praticado aqui Pelo indivíduo em Limeira Foi um crime De ter armazenado E acessado Né Esse material E o segundo Crime De compartilhar Esse material Existiria um terceiro crime Que seria Produzir o material Que não é o caso De Limeira Ele baixa na internet Ele acessa Sites aí Com esse conteúdo O que já é crime Né Motivo pelo qual Ele foi autônomo E fragante E o poder judiciário Dequetou a sua prisão Preventiva Ele está aí Recolhido No CDP Então essa é a punição Qual que é a punição Para quem compartilha Imagem como essa Doutor É um crime Inafiançável A pena aí Vai de 2 a 8 anos De prisão Né E é um crime Realmente muito grave Porque se não tivesse Interesse Se não tivesse acesso Esse compartilhamento Esse comércio Né Sendo ele É Economicamente Viável ou não Né Não haveria essa produção Não haveria essa exploração Lamentável Lamentável Operação Luz na Infância Então ocorre em todo o país A gente vai trazer agora Informações nacionais Sobre esta operação Policiais civis De todo o país Realizam Desde ontem E também Hoje Sexta-feira A terceira fase Da Operação Luz na Infância Apura crimes relacionados Então A pornografia infantil A ação Ela é coordenada Pelo Ministério da Segurança Pública E também A Polícia Federal Faz parte aí Desta Operação conjunta Que envolve Policiais de todo o país No total Gente 63 pessoas Já foram presas Em flagrantes Pelas operações E 45 foram pela Polícia Civil 18 pessoas Pela Polícia Federal E as ações Ocorrem em 22 Estados brasileiros E também No Distrito Federal Entre os crimes Identificados Na operação Estão o armazenamento O compartilhamento E a produção E a produção De pornografia infantil As penas Como o doutor William acabou De trazer a informação Só de forma paralela Também na Argentina O país Vizinho A gente sempre fala É terra de ninguém E você consegue acessar O que você quiser Mas Para ter um acesso Privilegiado Desta coisa nojenta Bárbara Pesada Que envolve A pornografia infantil Essas pessoas Investigadas Fariam parte De uma rede Que alimentava E os computadores Dessas pessoas Que gostavam De ver Esse tipo de foto Esse tipo de vídeo E aí está dizendo aqui As informações Da Polícia Federal Que as equipes brasileiras Ajudaram Na identificação De alvos Também na Argentina Por isso que teve Toda essa troca De informações Com policiais civis Da Argentina Em relação A isso Olha só Então A operação Luz na infância Ela ocorre no Acre Alagoas Amazonas Bahia Ceará No Distrito Federal Espírito Santo Goiás Maranhão Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas No Pará No Paraná Pernambuco Rio de Janeiro Santa Catarina E também No Tocantins E aqui No Estado De São Paulo Inclusive O próprio Ministro Da Segurança Deu uma Entrevista coletiva Na noite de ontem Falando sobre Esta operação E olha gente O conteúdo É pesadíssimo É óbvio Que essas informações Não vão ser divulgadas Mas O que foi coletado No computador Nos computadores Dessas 63 Pessoas presas São conteúdos Muito pesados Altamente criminosos Envolve Fotos Até de bebês É isso gente Até de bebês De pessoas Monstruosas Que Compartilhavam Né? Esse tipo De De conteúdo E é sempre Bom lembrar A Polícia Federal Fez esse alerta De que Ah mas eu só Eu só dei um download No meu computador Eu baixei esse tipo De De conteúdo Não pode gente Não pode É crime É crime Se você dá um download Se você armazena isto No seu computador É crime Né? Então É É A investigação Segue Esta é a terceira fase Hoje no final da tarde Deve ser emitido Um novo balanço De forma nacional De todos os casos Que foram registrados Nos estados Em Limeira Como a repórter Ana Paula Rosa Trouxe Um preso em Limeira E outro também Na cidade De Cordeirópolis Uma hora e vinte e três minutos Gente Hoje tem Black Friday Isso mesmo Todo o comércio De Limeira Para esta grande promoção E você Conseguiu guardar um dinheirinho Para poder aproveitar a promoção E olha só Então você não pode perder Se você gosta de promoção Hoje e amanhã O Black Friday da moda No salão da capela Nossa Senhora do Amparo Grandes lojas de Limeira Juntas De vários segmentos Trazendo descontos De verdade Gente Tem moda masculina Feminina Infantil Calçados Acessórios Cosméticos E ainda Três Food trucks Isso mesmo Dá para comprar E ainda depois Fazer um lanche Delicioso lá E tem promoção Também nos food trucks Só hoje Até as oito da noite E amanhã Até as seis da tarde Black Friday da moda No salão da capela De Nossa Senhora do Amparo Na avenida Comendador Agostinho Prada O número é Dois mil Seiscentos e trinta e um Atrás do antigo Jornal de Limeira Lembra gente Na subidona Ó Aí tem a capela O Jornal de Limeira Ficava em cima Então Black Friday da moda No salão da capela De Nossa Senhora do Amparo Claro que você Não pode perder Este é o Educadora Meio Dia A gente vai para o primeiro Intervalo comercial E você não sai daí Porque na volta Tem mais informações Para você Participe do programa No rádio Na internet Nas redes sociais No Youtube No Whatsapp O Meio Dia Volta Já Tá todo mundo aqui Na maior Black Friday De todas É a Black Friday Casa de Bahia Pode comparar Que não tem mais barato E a oferta Que não acaba mais Aproveite o menor preço Do ano Tem lavadora Brastemp Onze quilos E cesto inox Por apenas Mil cento e noventa e nove É isso mesmo É sua lavadora Novinha Com cesto de inox Por apenas Mil cento e noventa e nove Tá muito barato Aproveite a maior Black Friday Na loja No site Ou no aplicativo Da Casas Bahia Vamos falar das muitas vantagens Da Farmavip Clientes cadastrados Tem até oitenta por cento De desconto Em medicamentos Completa a linha De medicamentos populares Com preços a partir De cinquenta e nove centavos E ainda Os menores preços Em perfumaria Como tinturas Desodorantes Aliás Atenção mamães Atenção aos preços De leites Fraldas e produtos infantis Na Farmavip É muito mais barato Pra saber qual Farmavip Mais próxima de você Ligue 3444-1001 Educadora Atender rigorosamente As legislações de saúde E segurança do trabalho Não é tarefa fácil Com expertise de mercado O SOU Saúde Ocupacional Unimed Oferece todo o suporte necessário Por meio de profissionais Especializados Estrutura completa E a maior rede credenciada Em todo o território nacional Com o SOU Empresas tem facilidade Agilidade E apoio Para gerir processos E demandas Do e-social Já seus colaboradores Tem a comodidade E o cuidado Que a Unimed Oferece Com agendamentos online Em localizações únicas Sem a necessidade De guias E autorizações É a Unimed Cuidando dos funcionários Para você focar na sua empresa Com excelente custo-benefício Contrate agora E saiba mais Pelo telefone 3404-8046 3404-8046 Unimed Cuidar de você Esse é o plano Mega feirão de fim de ano Brigato Mesas, cadeiras, banquetas, poltronas Tudo em quatro vezes sem juros Nos cartões Visa, Master e Hipercard Pagamento à vista Com 10% de desconto Domingo, dia 25 de novembro Das 7 da manhã Às 2 da tarde Mega liquidação De móveis Brigato Via Ayanguera Quilômetro 142,5 Acesso pelo Trevo da Brigato Educadora O Black Açaí é muito mais do que Black Friday Liquidificador Tornado Pop Mallory 127 ou 220 volts Unidade 49,96 Ventilador de mesa Mallory Eco 30 centímetros 127 ou 220 volts Unidade 49,96 Cerveja Budweiser Lata 269 ml 1,85 A venda de bebidas alcoólicas É proibida para menores de 18 anos Ofertas válidas nesta sexta Para as lojas de São Paulo Vem pra eu sair Porque Black Friday é boa Como essa, meu amor Nem Nova York Atenção Se você se envolveu No acidente de trânsito E se machucou Você tem direito A receber o seguro DPVAT A vítima pode até ser menor de idade E não precisa ser habilitada Pode estar certa ou errada Que mesmo assim Recebe a indenização O seguro DPVAT Indeniza A todas as vítimas De acidentes automobilísticos O seguro DPVAT Paga até 13.500 reais Que você recebe Em um mês Vá até A esperança Seguro DPVAT E informe-se Avenida Antônio Ometo 836 Vila Cláudia 50 metros Abaixo da Santa Casa Só a esperança DPVAT Paga mais Black Friday Savenhago Hoje é dia de comprar muito E gastar pouco Black Friday Savenhago Não tem comparação É preço baixo pra valer É oferta de verdade E promoções sem concorrência Leite longa vida News a 1 litro 1,68 Café Melita 500 gramas 7,99 A chocolatado em pó Nescal Sachê 800 gramas 7,98 Marcele Até 3 vezes No cartão Savenhago Black Friday Savenhago É garantia de preços baixos E você ainda concorre A muitos prêmios Vem Educadora Os planos de assistência funeral Bom Pastor São regulamentados pela lei federal Número 13.261 Diferente de um seguro Os planos Bom Pastor Garantem para você e toda a família Atendimento profissional e qualificado 24 horas por dia 365 dias do ano Além de oferecer benefícios exclusivos em vida Adquira um plano de assistência funeral Bom Pastor Ligue agora 0800-177-227 Dia 25 de novembro tem Enad O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes Mas por que eu faria essa prova, hein? Porque só assim você pode colar grau E porque seu curso vai ser corretamente avaliado Isso é bom para você E bom para o país Já que vamos saber o que precisa melhorar na educação Responda ao questionário do estudante até 21 de novembro Em enad.inep.gov.br Ou no aplicativo do Enad Ministério da Educação Governo Federal Muito mais que Rádio Educadora Atenção! Idosos e pessoas com deficiência que recebem o BPC Loas Devem se inscrever no Cadastro Único Vá ao CRAS mais próximo até o dia 31 de dezembro Levando o seu CPF e de toda a sua família Não perca o prazo A inscrição deve ser feita pelo responsável familiar Saiba mais em mds.gov.br Ou ligue 0800 707 2003 Ministério do Desenvolvimento Social Governo Federal Café Kiu é o mais gostoso Mais encorpado Kiu, o café de Limeira Vamos falar das muitas vantagens da Farmavip Clientes cadastrados Tem até 80% de desconto em medicamentos Completa a linha de medicamentos populares Com preços a partir de 59 centavos E ainda os menores preços em perfumaria Como tinturas, desodorantes Aliás, atenção mamães aos preços de leites Fraldas e produtos infantis Na Farmavip é muito mais barato Pra saber qual a Farmavip mais próxima de você Ligue 3444-1001 Vá pra melhor liquidação Black Friday de Limeira O Shopping Center Limeira abre nesta sexta Dia 23 de novembro, das 8 da manhã às 11 da noite Serão milhares de produtos em oferta Nas lojas participantes Não perca a melhor liquidação Black Friday de Limeira Então dia 23 de novembro Das 8 da manhã às 11 da noite Black Friday no Shopping Center Limeira Agora de volta em todas as plataformas Educadora Meio Dia Uma hora e 32 minutos Voltamos ao Educadora Meio Dia O assunto é compras, é gastança Que nós vamos fazer no comércio de Limeira Sexta, sábado e domingo Todas as lojas aí com promoções incríveis Pela Black Friday E a gente vai trazer dicas agora Do Procon Pra você saber gastar esse dinheiro Pra não cair em presepada Tem algumas diquinhas que ajudam Os consumidores na hora de escolher o produto Tem que ver data de validade Enfim, não sai comprando não Pra não ter dor de cabeça Quer dizer, sai comprando Mas tomem alguns cuidados Pra poder evitar dessabores depois A gente vai conversar sobre este assunto Sobre a Black Friday Dicas da Black Friday Para a Black Friday Com o Fabrício Gimenez Ele é diretor do Procon de Limeira Fabrício, muito obrigada Pela entrevista Já estou aí agradecendo a entrevista Que faremos agora E já emendo então A primeira pergunta a você Quais as dicas do órgão De fiscalização do consumidor O Procon Para as compras Durante este período de promoção Boa tarde Boa tarde, Nani Boa tarde a todos os ouvintes Da Rádio Educadora Chegou o grande dia, né Nani Hoje a gente celebra aí A Black Friday no Brasil Fazendo um fenômeno histórico A gente sabe que isso começou Nos Estados Unidos E foi oficializado Nosso país aqui Desde 2010 E a expectativa Desse ano aqui De 2018 É que haja um aumento Entre 10 e 20% No aumento das vendas Em relação ao ano passado Eu vou passar pra gente aqui, Nani Algumas dicas Que o Procon Separou Pra alertar os consumidores Pra que não haja problemas Pós-compra Nessa data de hoje Primeira dica Que a gente dá, Nani É o planejamento Planejar é fundamental A gente bem sabe Que os preços Podem até parecer Tentatórios Nessa época Mas planejamento é importante Por quê? Pra que não comprometa O orçamento familiar A gente sabe Que o mês que vem Virão as despesas básicas Que toda pessoa tem Material escolar Plano de saúde No início do ano Virão os impostos E TCU E TCA Então essas contas Não dá pra se livrar delas Então a gente pede o quê? Que o consumidor Faça uma lista Dos produtos Que de fato ele precisa E gostaria de comprar Estabelecendo um limite De gastos aí Que a gente põe em média Que esses gastos Não superem 30% Do orçamento familiar Outra dica que a gente dá aí Que é imprescindível também É a pesquisa de preços O novembro Mal se inicia A gente sabe E muitas empresas Costumam maquiar o preço Para parecer mais barato Ou seja O que eles fazem? Eles sobem o valor Na véspera Para baixar na data E faz de conta Que aquele produto Teve aquele desconto De fração De 70% Ou mais Né? Essa prática Como a gente sabe É considerada Publicidade enganosa E o estabelecimento Está sujeito A ser penalizado Por tal conduta Para que a gente Evite esse tipo De prática É essencial Para o consumidor Pesquise Visite sites De lojas Com alguma antecedência Pesquise Os valores Das condições Da venda Guarde esses folhetes Faça um print Da tela do computador Ou Da propaganda Da empresa Entendeu? Como demonstração Para você Estar com tudo Em mãos E se precisar Se dirigir Até o PROCON Para a gente Tomar as medidas Providências cabíveis Em relação A essa prática Enganosa Entendeu? A Fundação PROCON Disponibilizou Um site Também Com mais de 420 Sites Que devem ser evitados Pelo consumidor É somada A lista negra Do PROCON São empresas Que já tiveram Problemas Como Falta de entrega Na mercadoria A prazo Ou seja A gente Já deixou Isso daí Para o consumidor Ficar precavido E não ter Surpresas Desagradáveis A gente Agerta também Para que O consumidor Tome muito cuidado Com as promoções Enviadas por e-mail Elas podem Concer Transações Que vão Ludibrar o consumidor Então é bom Ele tomar Muito cuidado Porque pode ter Ataque cibernético Que vão pegar Dados das pessoas Sênios Etc E ser utilizado De maneira Fraudulenta É importante também O consumidor Observar A informação De preço Dato Entrega Da mercadoria Para que Não tenha Um problema Futuro Com atraso Etc Nesse sentido Lembrando Escrever Que desde o ano De 2007 Através Da lei federal 13.455 Os estabelecimentos Eles podem diferenciar O valor A ser cobrado Em relação A forma De pagamento Ou seja Ele pode Pôr o valor Em dinheiro X No cartão Y Entendeu Então desde o ano De 2007 Pode existir Essa diferença O estabelecimento Pode pôr uma promoção Somente para pagamento De dinheiro Por exemplo E isso É válido E é lícito No comércio local Para as partes Estarem bem Alertas Quanto a isso Também O Fabrício Você tocou No assunto Importante Que as vezes Tem loja Que sobe O preço Um dia Antes Só para No dia Da Black Friday Dizer Olha Está 70% Mais barato Realmente Uma prática Abusiva Agora como Que o consumidor Vai descobrir Isso A não ser Que ele lembre De repente O consumidor Passou Olha Passou Na quinta-feira Olha só Essa TV Estava Mil reais E agora Está dando Desconto De Sei lá 10% Apenas Mas estão Anunciando 70% Quer dizer Daí vai mais Do consumidor Saber Como é que O Procon Pega Uma situação Dessa Flagraria Uma situação De irregularidade Como essa É A fundação Através do nosso Núcleo Especializado De fiscalização Ela está Desde o mês De setembro Monitorando O valor Dos produtos Junto ao site Principalmente Para que tenha Esses valores Pré-determinados Ou a gente orienta O consumidor Como sempre O que eu digo Desde o início Do mês Começar A já procurar O que ele pretende Comprar E verificar Esses valores Tomando conhecimento Dessa prática Enganosa e abusiva Trazer aqui A documentação O print da tela Ou o forresto Da empresa Para que a gente Abra o procedimento Administrativo E tente fazer O cumprimento Daquela oferta Com o desconto Que foi noticiado O novo valor Do produto De mercado Evitando Essa maquiagem De preço Fabrício E quem pensa Por exemplo Em fazer um empréstimo Só para gastar Na Black Friday Isso é recomendável? Porque às vezes Vamos imaginar O cidadão está Sem dinheiro no bolso Nós estamos aí No final do mês Embora A Black Friday Sempre acontece Nesse período No mês de novembro Tem gente que consegue Se programar Aguarda um dinheirinho Mas aí a pessoa esqueceu Não deu tempo Cartão de crédito Já está no limite No débito Nem pensar Ah, vou fazer um empréstimo No banco Para comprar promoções Mas será que isso é válido? É, a gente orienta O consumidor Verificar a real necessidade Da utilização desse produto Ou serviço Como a gente bem sabe Os empréstimos pessoais Existem uma gama De variações De juros E correções Ele tem que pesquisar bem Verificar Se está dentro Da possibilidade Do orçamento familiar Como a gente disse No início A gente orienta Que jamais Extrapole em 30% Do orçamento familiar Tanto é que Esse inclusive É um critério Para empréstimos Consignados De aposentados A lei determina Que o cidadão Por exemplo Que ganha Na faixa de mil reais Ele não pode fazer Um empréstimo Que comprometa Mais do que 300 reais No caso Desse seu orçamento Para que sobra Os 700 Para as despesas básicas Do dia a dia Então a orientação Principal é o que? Que o consumidor Verifique a necessidade De fato Daquele produto Para que ele faça O financiamento E que esteja De acordo Com o seu orçamento Nessa margem Em máximo De 30% Do orçamento familiar Muito bem Basicamente Pesquisar preço Ah quero comprar Uma televisão Vá pelo menos Pelo menos Em duas lojas Porque a gente sabe Que as vezes Dá preguiça Você tem que Estacionar o carro O centro vai estar lotado Fabrício As vezes a pessoa Está sem tempo Tem ali A horinha do almoço Para fazer uma compra Embora amanhã é sábado Mas tem gente Que trabalha de sábado Também O comércio Ficará aberto Em Nimeira O comércio de rua Até Hoje Até as 10 da noite Os shoppings Ficam abertos Também Até mais tarde Mas pelo menos Vale Pelo menos Dois locais A gente pode Indicar Para que o consumidor Faça a pesquisa Olha eu quero A sua televisão Vá na outra loja Que vende também E vê De repente O desconto está mais Saboroso Ao consumidor Né Fabrício Sim Sem dúvidas Hoje a gente tem Uma grande facilidade Também Na pesquisa De preços Pela internet A gente bem Sabe Que produtos Como por exemplo Televisão Que você disse A gente tem conhecimento Pelas pesquisas Do Procon Que nas compras Online Os valores São mais baixos Do que nas lojas físicas É claro que existe Um prazo De 5 dias 7 dias Para que seja Situada a entrega Na transportadora Mas a gente Verifica que Nas lojas online Os valores São mais baixos Do que nas lojas físicas Então essa é uma opção Muito boa Existem vários sites De grandes lojas De confiança Que sempre cumprem Com o acordado No ato da venda Que é interessante O consumidor Estar de olho Nesses pormenores Bem Conversamos então Com o Fabrício Gimenez Ele é diretor Do Procon De Limeira E deu dicas Para as compras Durante a Black Friday Muito obrigada Fabrício Bom final de semana Obrigado Você Nani E todos os ouvintes Da Rádio Boas compras Muito bem É isso aí Ótimas compras E você Vai sair as compras Hoje Então claro Você não pode perder A Black Friday Da moda Hoje e amanhã Vou repetir hein gente Hoje e amanhã No salão da capela Nossa Senhora do Amparo Grandes lojas De Limeira Juntas num só local Lojas de vários segmentos Trazendo descontos De verdade Moda masculina Feminina Infantil Calçados Acessórios Cosméticos E ainda Tem comida hein gente Fudge Trucks Também Disponível No local É só hoje Até as 8 da noite E amanhã Até as 6 da tarde Black Friday Da moda No salão Da capela De Nossa Senhora Do Amparo Na avenida Comendador Agostinho Prada 2.631 Atrás do antigo Jornal de Limeira Você não pode perder Esta promoção E olha só E falando em qualidade Falando em promoção A Fast Beef Boia Rigor Traz a verdadeira excelência Em casa de carnes Pra você Atendimento de primeira Produtos de qualidade Ótima localização E sempre boas dicas Pra preparar Aquela receita Maravilhosa né gente A equipe da Fast Beef A equipe da Fast Beef Está à disposição Pra te atender Com alegria A satisfação Todos os dias Esperando por você E tem um delivery Pega a canetinha E anota O telefone do delivery 3701-2802 3701-2802 Fast Beef Boia Rigor Fica na rua Independência O número é 104 Na Vila São João Que você conhece Independência 104 Vila São João Fast Beef Boia Rigor Atendimento de primeira Produtos de qualidade 1 hora e 43 minutos Quero falar de um assunto Já já a gente vai discutir Santa Casa É que eu falei Santa Casa E já me remeteu aí Ao terceiro setor Né E na semana que vem Tem uma campanha Muito legal Que a educadora Sempre abraça É encabeçada pelo IDELI Por meio do Bruno Bortolã Está chegando a terceira edição Do Dia de Doar Limeira A gente vai trazer aí Até a próxima terça-feira Muitos detalhes Muitas informações Mas já vou adiantando Para você Será na terça-feira O Dia de Doar Que é esta causa Que inspira É o Dia da Solidariedade E move entidades E pessoas Em todo o mundo E Limeira Já abraçou esta causa Está na terceira edição O Dia de Doar Então olha só 27 de novembro Entidades essenciais E clubes de serviço Aqui de Limeira Vão se unir Por esta causa nobre Aqui na cidade 25 Entidades assistenciais Que atendem causas Nos mais diversos setores Gente Vão abraçar esta causa A realização é do IDELI É o Instituto de Desenvolvimento De Limeira E o Dia de Doar Foi instituído No calendário oficial De Limeira Em 2016 Foi uma lei Do então vereador Bruno Bortolã Então dia 27 De novembro Deste ano O Dia de Doar E se você quiser Mais informações Basta você entrar no Facebook Escreve lá Dia de Doar Limeira E lá tem todos os detalhes Sobre esta campanha Tem vídeos De todas essas entidades Que nós produzimos Com A conta bancária O endereço O telefone E principalmente Os dirigentes Destas entidades Eles falam Das principais necessidades O que está precisando É fralda É mantimento É produto de limpeza E são entidades Que gente De idosos Crianças Para pessoas Que tem limitação Ou algum tipo De deficiência Olha Se não fosse O trabalho Dessas entidades O que seria Da nossa Limeira Porque a gente sabe O poder público Não consegue Atender a esta demanda E a gente Que trabalha de graça Gente abnegada Que vai até lá Que se dedica A esta causa E você Pode ajudar É muito fácil Você entra na página Do dia de doar Que está no Facebook Você pode assistir Os vídeos Escolhe uma entidade Pode ser qualquer uma E aí você pode Fazer a doação Ah, eu não quero doar Em dinheiro Não tenho dinheiro Eu vou pegar Alguns mantimentos Aqui da minha casa E vou levar na entidade Pode ser também Não importa, né E você Para participar da campanha Além de ajudar Essas entidades Coloca a sua hashtag Lá Dia de doar Limeira Para a gente saber Como é que foi A mobilização Será na próxima Terça-feira Dia 27 Você, claro Não pode Deixar Passar Passar Esta data Dia de doar Limeira Bom, uma hora e quarenta e seis minutos Vamos ao Limeira em um minuto E na volta tem mais Educadora Meio dia Na Educadora Limeira em um minuto Educadora Notícia Neste sábado, dia 24 A Mega Sena sorteia Prêmio de 70 milhões de reais No concurso 2100 Que será realizado A partir das 20 horas No Caminhão da Sorte Estacionado em Campos Belos Interior do estado de Goiás Caso apenas um ganhador Leve o prêmio E aplique todo o valor Na poupança Receberá Mais de 260 mil reais Em rendimentos mensais O valor O valor também Seria suficiente Para adquirir Quatro carros Do modelo Mais caro Da atualidade As apostas Podem ser feitas Até às sete da noite De sábado Em qualquer lotérica do país Ouça e veja a programação Da Educadora No rádio Na internet No celular E nas redes sociais Inscreva-se No canal da Educadora AM no Youtube Curta a página Da Educadora No Facebook Baixe o aplicativo Da Educadora É de graça A Educadora É rádio com imagens Nani Camargo Para o Departamento De Jornalismo Educadora Notícia Participe do programa No rádio Na internet Nas redes sociais No Youtube No Whatsapp O meio dia Volta já Educadora Grã São João Traz Rede Construir E Educadora Apresentam Eduardo Costa Sexta 21 de dezembro 10 da noite Eduardo Costa Olha ela aí Deu volta no mundo E parou na minha porta É sertanejo Raiz em Limeira No último grande show De dois mil e dezoito E se você aceitar O amor de um violete Eduardo Costa Pela primeira vez no GRAND Se te amar Garanta seu ingresso antecipado com desconto Pista Camarote VIP Open Bar Quem compra antes Paga menos Ponto X Games Praça do Museu DKingressos.com.br E na Secretaria do GRAND Compre a sua mesa 2113-5001 Censura Dezoito anos Patrocínio Rede Construir Não confunda Em Limeira Só tem uma Doutor Trajano 394 Centro Val Calçados Loja 1 Pedro Elias 571 Loja 2 Capitão Joaquim Manuel Pereira 718 São Francisco Aloha Cortinas e Persianas Loja 1 Doutor Trajano 461 e Loja 2 Santa Cruz 606 Padaria e Bagueteria Futura A melhor baguete da cidade Romão São materiais elétricos, hidráulicos e ferramentas Avenida Nelson Aparecido do Nascimento 899 Graminha Amanhecer e ainda não dormi Olhei no espelho e vi você no meu olhar Eduardo Costa no GRAND Sexta 21 de dezembro Rádio Oficial Educadora Educadora Está todo mundo aqui na maior Black Friday de todas É a Black Friday Casa de Bahia Pode comparar que não tem mais barato E a oferta que não acaba mais Aproveite o menor preço do ano Tem geladeira Brastemp com sistema Inverse Alta capacidade na cor branca Por 99 mensais Ou Evox por 109 mensais Em uma mais 24 vezes mensais Está muito barato Aproveite a maior Black Friday Na loja, no site ou no aplicativo da Casas Bahia Em março, Limeira atingiu o maior consumo de água dos últimos 6 anos Se cada morador de Limeira ficasse um minuto a menos no banho Seria possível economizar uma piscina olímpica por dia Você ouviu? Só um minuto a menos Em um ano, esse volume chegaria a um bilhão de litros de água economizados Ou o suficiente para abastecer Limeira inteira por um mês Sim, um minuto a menos no banho É o mesmo que água para Limeira inteira por um mês Não vacile, tome banhos mais rápidos Reaproveite, economize Aquele um minuto faz toda a diferença BRK Ambiental O Novembro Azul chegou E a Unimed Limeira está ao seu lado nesta causa O câncer de próstata é coisa séria E cuidar da sua saúde também Se você é homem e tem mais de 40 anos Procure um especialista e realize o exame Ele é simples, rápido e extremamente importante Previna-se, porque as chances de cura são muito maiores na fase inicial Unimed Limeira, cuidar de você, esse é o plano Café Kio é o mais gostoso, mais encorpado Kio, o café de Limeira Vamos falar das muitas vantagens da Farmavip Clientes cadastrados têm até 80% de desconto em medicamentos Completa a linha de medicamentos populares Com preços a partir de 59 centavos E ainda, os menores preços em perfumaria Como tinturas, desodorantes Aliás, atenção mamães aos preços de leites Fraldas e produtos infantis Na Farmavip é muito mais barato Pra saber qual a Farmavip mais próxima de você Ligue 3444-1001 Atenção, se você se envolveu no acidente de trânsito e se machucou Você tem direito a receber o seguro DPVAT A vítima pode até ser menor de idade e não precisa ser habilitada Pode estar certa ou errada Que mesmo assim recebe a indenização O seguro DPVAT indeniza a todas as vítimas de acidentes automobilísticos O seguro DPVAT paga até 13.500 reais que você recebe em um mês Vá até a Esperança Seguro DPVAT e informe-se Avenida Antônio Ometo 836, Vila Cláudia 50 metros abaixo da Santa Casa Só a Esperança DPVAT paga mais Tá todo mundo aqui na maior Black Friday de todas É a Black Friday Casa de Bahia Pode comparar que não tem mais barato E a oferta que não acaba mais Aproveite o menor preço do ano Tem Smart TV 50 Samsung por R$ 89,90 mensais É isso mesmo, é sua Samsung novinha Por apenas R$ 89,90 mensais Em uma mais 24 vezes mensais Tá muito barato Aproveite a maior Black Friday Na loja, no site ou no aplicativo da Casas Bahia Muito mais que rádio Educadora Agora, de volta em todas as plataformas Educadora Meio Dia Isso mesmo, Educadora Meio Dia No finalzinho desta sexta-feira de Black Friday Bom, agora eu vou dar uma dica pra você Que está sempre conectado com amigos E em dia com a notícia, né? Você acompanha a Educadora Então gosta de notícia Porque aqui a notícia é sempre com qualidade correta Em primeira mão pra você Bom, a Network é a internet mais rápida de Limeira, né? Isso mesmo, você já sabe A Network é comprovadamente a mais rápida da cidade E com ela você leva o melhor da banda larga Pra sua casa ou pra sua empresa Tem isenção da franquia do Wi-Fi, hein? Wi-Fi gratuito E tem mais Planos de telefonia super econômicos Com identificador de chamada E sabe o que é o melhor de tudo isso? A empresa é de Limeira Portanto, o suporte é 24 horas E recentemente A Network acabou de chegar no bairro Nossa Senhora das Dores Cidade Nossa Senhora das Dores Aqui de Limeira E também no Parque das Nações Então, consulte agora mesmo Se o seu bairro já é atendido pela Network Ligue 3440-8900 3440-8900 Se você preferir, acesse o site Anote aí www.ntelecom Telecom com M no final, hein? Nntelecom.com.br Tá esperando o que? Contrate agora mesmo Você não vai se arrepender Telefone fixo, internet É com a Network Uma hora e 55 minutos Olha só, a gente vai falar sobre o Mais Médicos O Ministério da Saúde afirmou agora há pouco Que 84% das 8.517 vagas oferecidas no edital do programa Mais Médicos Já foram preenchidas com 3 dias de inscrição Segundo a pasta 7.154 profissionais Já completaram o cadastro no site E escolheram qual município vão querer atuar O balanço do Ministério também diz que ao todo Houve 13.341 inscrições feitas pelo site Mas muitos profissionais ainda não escolheram o local que pretendem atuar Há vagas para 2.824 municípios E 34 os chamados Distritos Sanitários Especiais Indígenas Aí são as regiões bem afastadas aí dos grandes centros Que antes eram ocupadas por médicos da cooperação que era feita com Cuba Como Cuba deixou já o programa Mais Médicos A gente já tem falado sobre isso desde a semana passada Desde a véspera de feriado Quando Cuba anunciou o rompimento com o Brasil em relação a isso Então este edital para a contratação de médicos Ele foi lançado na segunda-feira Só que teve vários problemas, gente Por incrível que pareça O site do Ministério da Saúde foi invadido por hackers E aí o programa acabou sendo afetado Os médicos não estavam conseguindo fazer as inscrições Por isso até que o Ministério da Saúde prorrogou a data Para fazer a inscrição Seria até o final de novembro Agora vai até o dia 7 de dezembro Que os médicos interessados podem se inscrever Então tem a fala aqui do Ministro da Saúde, o Gilberto Oc Ele disse em nota que com a alta procura E a apresentação imediata do médico ao município A expectativa é de suprir a ausência do médico cubano Com o médico com CRM, né? Muito rápido, né? Isso deve acontecer muito rápido Não sei Espero que sim, viu, gente? A gente está na torcida para que a população Que é a carente, a população carente que mais utiliza Obviamente o serviço do SUS E também era atendida pelos médicos cubanos O ministro está dizendo aqui que Esse processo vai ser rápido Não sei Não sei se vai ser rápido Mas pelo menos aí a procura foi muito rápida Tem todo um processo burocrático agora Que o Ministério da Saúde vai ter que adotar Para saber em relação à documentação dos médicos Como é que esses profissionais serão alocados em cada município E olha só As inscrições até 14 de dezembro Eu falei 7, mas então uma correção As inscrições vão até o dia 14 de dezembro O edital exige que o médico seja formado no Brasil Ou tenha tido o diploma revalidado pelo Ministério da Educação Caso a graduação em medicina tenha ocorrido A graduação tenha sido feita no exterior Então vamos ver Limeira 38 médicos Limeira uma das cidades Maiores cidades aí do Brasil Que mais na verdade a cidade Uma das cidades que mais recebeu médicos E a gente falou isso no Educadora Meio Dia de ontem Até por conta das questões políticas Limeira tinha um vice-prefeito do PT No governo passado Quando esse contrato foi firmado Quando foi anunciado pelo governo federal Pelo então governo do PT E Limeira conseguiu cerca de 52 médicos Lá em 2013 Daí alguns médicos foram deixando os postos Enfim Terminou com 38 que já foram embora Alguns ainda permanecem aqui né gente Porque tem muito médico que não quer voltar pra Cuba Mas o fato é que não estão mais atendendo Aqui em Limeira a Secretaria da Saúde diz Que está fazendo o remanejamento Mas a gente sabe que a população já sentiu Já sentiu, já chegou no posto de saúde Já não tinha médico E também a Santa Casa e a Humanitária O pronto-socorro né Dos dois hospitais O pronto-atendimento desses hospitais Também já sentiu o impacto Porque o cidadão vai no posto de saúde Não tem como ser atendido Ele corre pra onde? Ele corre pra Santa Casa Ele corre pra Humanitária Então notícia aqui de última hora Que 84% das vagas mais médicos Já foram preenchidas em 3 dias 14 horas, 2 horas em ponto Nós estamos ao fim do Educadora Meio Dia Você fica agora com o grande Edmundo Silva E já deixando aí um ótimo final de semana pra você De curtição, de descanso A Educadora segue com toda a programação E na segunda-feira estaremos de volta Com mais um Educadora Meio Dia Muito obrigada por sua audiência Ah, e uma última notícia, viu? Hoje é aniversário do Matheus Pinarelli O Matheus sempre acompanha o nosso programa Mandou uma mensagem aqui Ah, hoje é meu aniversário Então um grande abraço, Matheus Anos de vida, felicidades E obrigada por sua audiência 2 horas em ponto Tchau, gente!